E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei da base mate hipoalergênica pausa para feministas por Bruna Tavares. Vamos lá então? Começando então contando sobre as promessas. O que esse produto diz que ele vai cumprir? Então a base mate oil free cria uma cobertura uniforme, proporciona textura aveludada e com longa duração, garantindo uma pele impecável. É resistente à água, cobre as imperfeições e possui disfarce óptico dos poros, que é garantido pelo ativo Blur Effect. Contém agente antipoluição e chia, um potente antioxidante que minimiza os efeitos nocivos causados pelos radicais livres. A base contém microesferas capazes de absorver a oleosidade, matificando a pele. Possui ainda pigmentos Color Adapt para a base ao secar e ir se adaptando ao seu tom de pele. O produto ainda é cruelty free, não é testado em animais, é livre de parabéns e aqui ainda diz que ele foi formulado para minimizar a aparência de alergias. São 40 gramas e custa em torno de R$42,50. No site da Tracta custa quase R$50,00. A minha base eu comprei na Megavale e tem lá os testadores lá, os produtos para você testar e ver qual é a sua cor. A minha é a C30, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então fica a dica para quem é daqui de Rio de Fora, tem na Megavale e custa R$42,50. Com relação à embalagem, é uma bisnaga e o dosador é um pump, que é chamado Pump Airless e esse pump é muito bacana porque você consegue dosar a quantidade de produto que você quer que saia, desde um pinguinho, bem pouquinho para você colocar ali numa espinhazinha ou caprichar ali mais na olheira, até um pump completo para você aplicar no rosto mesmo, uma quantidade maior. E ele tem esse nome, Pump Airless, porque, gente, está vendo que aqui a bisnaga já vai ficando até meio magrelinha? Ela está a vácuo aqui, sabe? Não entra ar. À medida que você vai apertando o pump, ele vai sugando assim e aí vai tirando todo o produto, então dá para usar até a última gota e o produto, a base, não entra em contato com o ar, não entra em contato com a sua mão, não entra em contato com nada aqui dentro da embalagem. Então, na hora que você coloca ali, só a quantidade que você vai usar que está sendo exposta ao ar. Isso reduz o risco de contaminação, de oxidação. Então, apesar de ser uma embalagem cara, gente, porque embalagem é uma coisa cara, vou contar aqui para vocês, essa embalagem ela tem aí uma tecnologia. A base do dia que você compra até o dia que ela termina, ela está da mesma forma, porque, né, não tem o risco de contaminação. Isso é bem interessante. Além disso, a embalagem tem o selo e o reciclo. A base está disponível em 12 cores, sendo 4 tons claros, 4 tons médios e 4 tons escuros, sendo que os tons escuros, eles foram desenvolvidos em parceria com a Tai Rosendal e o Tássio Santos, do Herdeiro da Beleza, junto com a Joyce. Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante, porque a cartela de cores, você olha assim, você fala, nossa, bacana, 12 tons, tem tons mais claros, tons mais escuros, só que não basta só você ver ali aquela imagem, tem que ver se funciona realmente, se os subtons são os adequados. Porque, gente, por exemplo, eu já testei base, que quando eu passei, eu fiquei parecendo a Peppa Pig, porque ela tinha um subtom muito rosa, que não funcionava para a minha pele. No caso da pele negra, às vezes, quando a pessoa passa a base, fica com a pele acinzentada, ou então muito vermelha. Então, assim, eu fui pesquisando, eu assisti vários vídeos, vi várias pessoas negras comentando, testando o produto e comentando se funcionava ou não, porque é isso, né, gente? Entre ter ali aquela cartela de cores, aquela imagem, o SWOT, você fala, ai, que maravilhoso, dá para um monte de gente, e realmente o produto funcionar na pele, é, tem um caminho aí. A minha cor, então, é a C30, o dia que eu fui lá na Mega Valley, eu testei a C20, e ela ficou muito clara, não gostei muito, o subtom ficou meio esquisito, eu achei que não ia funcionar muito na pele. A C40 eu testei também, mas eu achei ela muito escura, e, gente, não adianta testar aqui na mão não, tá? Vai com a cara lavada na loja e vai testando no rosto, porque é no rosto que você vai aplicar, né? E a nossa mão costuma ser mais clara do que o nosso rosto, então, não adianta, né? Aí, quando eu testei a C30, eu acho que casou, assim, perfeita, ela realmente sumiu na minha pele. Então, essa cor, eu acho que funcionou perfeita para mim, e a C30, gente, ela é descrita como clara de subtom neutro quente. O que isso significa? Não faço ideia, se alguém souber, me ajuda aí a entender, porque até hoje eu não sei qual é o meu subtom. Eu só sei que essa base funcionou. Com relação agora à textura, é uma textura cremosa, mais consistente, ela espalha muito bem, tem uma secagem rápida. Eu já testei a aplicação com pincel e com esponjinha molhada, mostrei aí para vocês, eu apliquei de um lado com pincel e de um lado com esponja, para vocês verem diferença e como fica. E aí Música O que eu percebo é que quando eu aplico com pincel fica com um acabamento mais seco, mais mate. Eu não percebo muita diferença com relação à cobertura. Da cobertura com pincel ser mais alta do que a cobertura com esponja molhada nesse caso. Mas eu acho que quando eu uso, quando eu aplico com a esponja molhada, parece que a base adere melhor na minha pele. Ela pertence à minha pele, sabe? Nem parece que eu tô de base e eu acho que ela fica mais brilhante, mais luminosa. Não fica tão sequinha, que é a forma como eu até prefiro. E já adianto pra vocês, não sou do time do reboco. Eu gosto de base mais pra leve. E essa base, gente, ela some na minha pele. Eu nem sinto que eu tô com ela. Eu acho ela tão confortável que mesmo ela tendo uma cobertura um pouquinho maior do que eu tava acostumada, eu me apaixonei. Falando então já da pigmentação, com uma camada você consegue cobrir muito bem. Ela tem uma cobertura mais pra média. Eu tava acostumada mais a usar BB Cream e tal, então assim, cobertura bem levinha. E eu achei a cobertura dela na medida. Eu consigo usar no dia a dia, não fico desconfortável. Bem isso, depois que ela seca, ela some. Nem parece que você tá usando nada. Ela não fica seca, esturricada, aquele mate feio. Fica realmente um mate aveludado, mantém ali a luminosidade da sua pele, fica bonita a pele. E não fica com a aparência de que você passou um quilo de base, sabe? Você aplica a base, ela seca, some na pele e fica com uma aparência bem natural até. Aceita uma segunda camada. Eu não tenho o costume de fazer isso porque, como eu disse, eu não gosto de cobertura pesada. O que eu costumo fazer é aplicar mais um pouquinho na mão e ir aplicando em pontos estratégicos. Então ali numa espinhazinha, na olheira, cobrir mais algumas coisas ali que não cobriu tão bem com uma camada. Quando eu testei pra mostrar pra vocês, eu só apliquei a base. Eu não apliquei corretivo, não apliquei pó, não apliquei mais nada. Que era pra vocês verem a cobertura só da base mesmo. Só a base, como que ela age ali no rosto. Como eu disse, o acabamento é um mate aveludado. A minha pele é normal, só com a zona T oleosa. E o que eu costumo fazer no dia a dia é aplicar pó só aqui na olheira, quando eu aplico o corretivo. E aqui no nariz, porque o óculos fica aqui apoiado. E aí você vai suando, a pele vai produzindo oleosidade. Então eu costumo selar só ali. No caso, quando eu testei a base pra mostrar pra vocês, eu não apliquei pó. Então pra vocês verem puramente a base, como que ela age ali, como ela funciona na minha pele. E caso a sua pele seja seca, capricha na hidratação. Porque como ela tem controle de oleosidade, se essa não é uma necessidade que a sua pele tem, corre o risco de ficar com a aparência de muito seca. Falando agora sobre a duração, gente, dura o dia inteiro. Então, mostrei pra vocês, eu coloquei um pouquinho de base no dorso da mão. Apliquei de um lado com o pincel, do outro lado com a esponja molhada. Sendo que antes eu tinha hidratado a minha pele e passado o creme Nivea. É o que eu costumo usar na região das olheiras, que é a região que eu tenho mais ressecada. Então capricho ali com a hidratação. E eu acho o seguinte, gente, pouca base dá pra você aplicar no rosto todo. Então eu acho que é uma base que vai durar bastante, porque você não precisa de muito produto pra aplicar no rosto todo. Então ela deve render. E eu mostrei pra vocês, eu apliquei a base por volta das 11h30, por aí. Depois eu mostrei de novo pra vocês lá pelas 4 horas, como que a base tava. E aí vocês percebem que à medida que a pele vai produzindo oleosidade, ela dá uma segurada boa. E eu tenho o costume de pegar papel higiênico mesmo e ir tirando o excesso da oleosidade. Então eu tirei na testa e aqui no nariz, que é onde mais me incomoda. E mostrei pra vocês que transfere, né, sai ali um pouquinho da base. E eu faço isso ao longo do dia, gente. Vai me incomodando, eu vou sentindo que tá oleoso ali. Eu vou tirando o excesso com um papelzinho. E vocês percebem que assim, não fica buraco, não fica sem base. Você tira realmente o excesso ali, que foi sendo expulso dos poros com a oleosidade. Mas continua bonita a base. E depois eu voltei à noite pra mostrar pra vocês, no fim das contas, né. Quando eu volto do serviço, como que a base tá. E assim, gente, se eu fosse sair depois, eu ia tirar ali o excesso da oleosidade. Às vezes jogar uma aguinha termal. Dar mais uma passadinha de pó nos lugares estratégicos. Porque nesse dia eu não apliquei pó. E ia viver a noite, ia aproveitar. Que ela dura muito tempo. Mostrei pra vocês também. Eu apliquei a base. Deixei ela secar. Mostrei pra vocês que ela praticamente não transfere depois de seca. É muito pouquinho. Eu nem sei se a câmera deu pra mostrar aí pra vocês. E taquei água no rosto, gente. Peguei uma água termal que tem um aplicador, que ele é violento até. Passei bastante água pra mostrar pra vocês que ela realmente é a prova d'água. E depois eu tirei ali, né? Eu fui secando pra mostrar pra vocês que não transferiu, não saiu o produto. E eu só fiquei com o papel higiênico grudado no rosto, gente. Mas assim, sair a base, que é bom mesmo, não saiu. Eu só percebi que a base sai quando eu tiro ali o excesso com papel higiênico, quando a pele tá oleosa. E mesmo assim, não sai a base, né? Você tira ali o excesso e ainda tá tranquilo. Tem algum tempo já, gente, que quando eu vou comprar maquiagens e coisas em geral, Eu me preocupo com algumas outras coisas, além do preço e coisas assim. Então, a questão de posicionamento da marca, questões como embalagem, como fórmula, se é boa pra minha pele, se é ruim. Quais são as preocupações que essa empresa tem com geração de resíduo. As cores, se as cores são realmente inclusivas ou é uma cartela que não abrange muitos tons de pele. Eu me preocupo com outras coisas, além de só o produto, né? Então, eu não coloco qualquer coisa no meu rosto mais. E eu não vou dar meu dinheiro pra uma marca que tenha um posicionamento que eu não concordo. A Bruna Tavares é uma blogueira, né? Que eu acompanho há muito tempo. A primeira base que a Bruna Tavares lançou, eu não tive interesse em testar porque ela era reboco. E eu não gosto de reboco. Então, nem me interesse em testar. Ela, depois que lançou essa base, ela foi anotando as críticas, as coisas que as pessoas queriam em uma base, esperavam em uma base, quais foram os elogios. Ela foi juntando informações, montando ali uma equipe. Então, né? Chamou a Thay e o Tássio pra ajudar a desenvolver as cores, onde ela não tinha domínio. Então, quando ela lançou essa base e eu comecei a ler sobre, eu achei muito interessante. Eu falei, ah, eu quero testar essa base, eu quero ver qual é. Essa base me interessa. Então, eu gostei muito desse produto. Arrisco dizer que é a base da vida. Essa base, se eu tivesse que escolher pra usar uma só, eu usaria essa aqui. Feliz. Porque ela dá pra você usar no dia a dia, dá pra você usar pra ir numa festa. Você consegue fazer uma cobertura mais pesada. Consegue também fazer uma cobertura mais leve, assim. Ela é muito confortável. Eu acho que o custo-benefício dela é excelente. É uma base que vai render. Então, eu só tenho um elogio. Se eu tô aqui pensando em alguma coisa, algum ponto negativo pra destacar pra vocês. E eu não consigo pensar em nenhum. Agora eu quero saber de vocês. Quem já testou essa base? O que que achou? Se você encontrou a sua cor? Se você tem uma base da vida, assim. A sua base favorita de todos os tempos. Me conta aí. E, gostou do vídeo? Não esquece de dar o like. Compartilhar pra todo mundo ver também. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. E não deixa de passar lá no blog que vão ter mais informações. Mais fotos. Várias coisas maravilhosas. E a gente se vê no próximo, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho